Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para responder as perguntas que vocês deixaram aqui nos nossos canais, né? Então a gente vai passar algum tempinho junto, vou responder algumas perguntas de vocês. Bom, esse quadro que vai estar aí no ar toda semana, então não deixe de acompanhar os nossos canais, né? E deixe suas perguntas também ao longo da semana, porque vocês têm a possibilidade de ter essas perguntas respondidas aqui ao vivo, ok? Então nós recebemos bastante perguntas, tá? Então acabei selecionando algumas para responder aqui para vocês hoje, mas não se preocupe se a sua pergunta não foi respondida ao vivo. Depois você lê, né? Volte nos comentários, que com certeza alguém aqui da nossa equipe ou eu mesmo nós iremos responder para você. E se você tem mais perguntas também, deixe nos comentários que nós vamos estar respondendo para vocês, tá bom? Bom, obrigada pela participação de todos. Vamos lá, vamos começar. Então eu selecionei algumas perguntas que deixaram nos nossos canais aqui na nossa página do Facebook e também do Instagram, tá bom? E depois não deixe de acompanhar nosso canal no YouTube, porque esse vídeo vai estar lá para vocês também, ok? Vamos lá. O Tiago Veras, né? Ele fez a primeira pergunta aqui pelo Face. Ele perguntou, ele escreveu, eu tenho título de mestrado e doutorado aqui no Brasil. Eles pontuam para o processo de imigração? Pretendo fazer um college numa área diferente, só para complementar minha formação e vai servir para pontuar no processo? Tiago, então, se você já tem um mestrado e você tem, ou, né, no caso você tem um doutorado, em termos de educação, você já tem a pontuação máxima nesse quesito, né? Se a gente for considerar o express entry. Então, isso te dá uma vantagem muito boa, porque o doutorado te dará a pontuação máxima, ok? É importante você fazer uma avaliação, né? Nós temos o assessment aqui no site da revisa, que você pode fazer uma avaliação do seu perfil ou agendar uma consulta, para você ver também se vai, se será necessário você fazer um college aqui, né? Porque, como você já está com pontuação máxima em termos de educacionais, o college, ele, assim, ele não vai te agregar pontos nesse quesito. Ele pode te dar pontos extras, né, de 15 pontos pela sua formação aqui no Canadá, tá? Mas, assim, às vezes você nem precisa, né? Dependendo de qual for o seu nível de inglês, a sua experiência profissional e também a sua idade, você já deve ter pontos suficientes para concorrer, né, digamos assim, ao express entry. Então, faça uma avaliação, agindo uma consulta para avaliar certinho o seu perfil, né? Vai que você já tem a possibilidade de migrar, né, e ainda não sabe disso, ok? Obrigada pela sua pergunta. O Tadeu Moraes, né, também escreveu na nossa página aqui no Facebook, ó, sou professor de física e com mestrado na área, né, e na área de ensino. Então, ele tem, pelo que eu entendi, experiência na área educacional, como professor. Mas não tem inglês, né, e também está se planejando financeiramente para vir para o Canadá. Ele pretende juntar dinheiro em dois anos, né, para esse projeto. Hoje já tem 32 anos. Então, Tadeu, o seu nível de mestrado, ok, vai te dar uma pontuação muito boa, se a gente for considerar o express entry. O inglês, realmente, para o express entry, assim, em termos de pontuação, isso faz toda a diferença, tá? Se você tem um nível de inglês bom, você pode deixar sua pontuação lá em cima. Com relação ao seu planejamento, hoje você já está com 32 anos, tá? Então, assim, óbvio que o foco tem que ser no seu inglês, porque isso vai fazer toda a diferença no processo, tá? Mas também não adiem muito os seus planos, né, os seus sonhos, digamos assim, porque a partir dos 30 anos, hoje, no express entry, o candidato acaba perdendo pontos por cada ano de aniversário. Então, se você jogar seu plano muito lá na frente, você pode acabar perdendo tantos pontos com o quesito idade, podemos dizer assim, que mesmo que você tenha o inglês avançado, isso acaba não compensando, tá? Então, assim, é bom ter foco, focar bastante no seu inglês, fazer um projeto a curto prazo, né, e também até avaliar as possibilidades, talvez, de você vir fazer aqui um curso e tudo mais, tá bom? Então, se você quiser, né, a gente pode avaliar a questão do seu perfil e tudo mais, tá? Nós estamos à disposição, né, quiser a gente dar uma consulta, mas assim, com o mestrado, nível educacional está ok, ok? A pontuação vai ser muito boa. Vamos lá. Questão do curso superior feito no Canadá. Me dará a pontuação necessária para a formação ou, né, você dará mais pontos do que feito no Brasil? Então, você ter a formação, se você já tem a sua formação no Brasil, você já está ganhando pontos por esse quesito, certo? Então, você já está ganhando pontos pelo nível educacional, pelo bacharelado. Se você ainda não tem, está avaliando a possibilidade de fazer essa graduação, né, aqui no Canadá, isso sim vai te dar muito mais pontos, né, porque você já vai ganhar pontos pelo quesito educacional, né, e se você se formar aqui no Canadá numa graduação, você pode ganhar 30 pontos a mais no seu Express Entry, né, 30 pontos de bônus, digamos assim, por ter se formado aqui. Então, assim, se você já tem no Brasil uma graduação, você já está ganhando pontos, né, nesse quesito, ok, Mas, se você ainda não tem e está considerando estudar no Canadá, isso pode ser uma vantagem em termos de pontuação para você sim no Express Entry, porque você vai ganhar mais pontos ainda, ok? Ou, se você já tem graduação no Brasil, você pode considerar também um college aqui no Canadá que isso te dá 15 pontos a mais no seu Express Entry, no seu perfil, ok? Obrigada pela pergunta. Vitor Melo, essas perguntas agora são do Instagram, tá, então, assim, Vitor Melo perguntou Bom, aplicar para o Express Entry pode dificultar a concessão do visto de estudante? Qual é a melhor estratégia? Primeiro tirar o visto e depois aplicar para o Express Entry? Bom, quando você faz o seu cadastramento do perfil Vitor no Express Entry, você está expressando o seu interesse em emigrar para o Canadá, certo? Então, é uma expressão explícita de interesse que você quer vir para cá. Quando você aplica o seu visto de estudos, você tem que ali meio que mostrar para o oficial que você tem vínculos com o Brasil e que você não pretende ficar no Canadá. Que você, né, está vindo para uma temporada que é o final do seu visto. Você tem que convencer o oficial de que você vai voltar para o Brasil, enfim, para o seu país de origem. Então, assim, essas informações podem ser conflitantes. Então, assim, quando a pessoa já tem um perfil cadastrado no Express Entry, o tipo de aplicação para o visto, né, de estudos, ela é uma aplicação um pouco diferente, né? O que a gente chama de declarar uma dual intense, ok? Ou seja, você faz uma aplicação falando para o oficial que realmente você tem a intenção de emigrar para o Canadá, mas o seu interesse em estudos também é genuíno, né? E que se a imigração não der certo, você vai voltar para o Brasil, entendeu? Então, é uma aplicação um pouquinho mais detalhada, tá? E, assim, se vai atrapalhar ou não no seu perfil, no projeto, o que é melhor fazer? Isso depende muito do perfil de cada pessoa, tá? Porque se você já tem um perfil bom para a imigração, né, você já tem, considerando o Express Entry, você já está lá com uma pontuação próxima de ser chamado e tudo mais, assim, depende de vários fatores, é claro, a gente precisa analisar no detalhe, mas, basicamente, a dual intense, ela pode ajudar se você já tem um perfil ali legal, se você já está no Express Entry, próximo ali da pontuação de corte e tudo mais. E, obviamente, se você também tem um perfil de estudos, né, se você tem vínculos com o Brasil e tudo mais. Então, ela pode ajudar, mas dependendo do perfil, pode não ajudar tanto, né? A gente tem que avaliar no detalhe, realmente, porque são vários fatores que têm que ser considerados nessa fórmula. Então, assim, se é melhor ou não, vai depender muito do perfil do candidato, tá bom? Pedro Nicolá, Pedro Nicolá. Hora de fazer o teste de elegibilidade, quantas pontapontos já ter visitado o Canadá? Não, tá, assim, a gente tem, pra elegibilidade, no processo federal, que é o Federal Skilled Worker, você tem pontos de adaptação, né? Esses pontos, eles se referem ao fato de você ter parentes aqui, acho que são cinco pontos, se eu não me engano, de você ter parentes, talvez, né, se você já trabalhou ou estudou aqui. Mas, não, se você somente visitou, veio passar umas férias, uma temporada, né, um mês que seja estudando inglês, isso não vai contar pontos pra elegibilidade e também não vai somar pontos pro X Presenter, tá bom? Pro X Presenter você poderia ganhar pontos se você tivesse parentes próximos, pai, mãe, irmãos, enfim, né, aqui no Canadá, ok? A Karina Osterno, meu esposo passou por um concurso muito bom aqui no Brasil, mas ele pode ser chamado amanhã ou como daqui a quatro anos. A minha pergunta é, depois que estiver cursando college no Canadá, é possível trancar a matrícula sem prejudicar o visto? Karina, então, basicamente assim, se você tá estudando aqui, o seu visto de estudos, ele está atrelado ao seu programa de estudos, certo? Então, é obrigação do college, né, se aquele aluno não estiver estudando, o college tem que notificar o consulado, tá? E o college tem 90 dias pra fazer essa notificação, né, então, sim, acaba prejudicando a questão do visto. Então, se você, eu sou marido, estiver aqui estudando e, de repente, trancar esse curso e não, assim, não se matricular num próximo, enfim, não ter um, só trancar o curso, o college pode sim notificar a imigração, então, pode sim atrapalhar a questão do seu visto, certo? Se vocês trancarem o curso e voltar pro Brasil, a questão do visto, ok, porque você não tá no Canadá, mas, assim, esse visto depois talvez não sirva pra que você volte, enfim, né, porque o college vai notificar o consulado que você não está estudando, entendeu? Então, pode sim prejudicar. Sobre trancar o curso no college, eu sei que tem algumas regras, né, por college que um ou outro semestre, né, ou term, período que você estuda, você pode trancar desde que você tenha uma justificativa, mas o college, você tem que conversar com o college, falar qual que é a sua justificativa e tudo mais, entendeu? Pra que ele não faça essa notificação na imigração. Mas se você ficar muito tempo sem estudar, sim, pode ser um problema pro seu visto, né, mesmo porque o seu visto é vinculado ao seu estudo. A Dani Aguiar, não existe um tipo de visto pra investidores? Então, Dani, existe vistos pra empreendedores, se você for pensar em abrir uma empresa aqui no Canadá e tudo mais, tá? Mas esse é um assunto bem detalhado, tá? Porque cada província tem regras específicas, né, porque normalmente esse tipo de visto pra empreendedor, ele é feito através das províncias e cada uma delas tem requisitos específicos, né, de investimento, negócio, enfim, regras específicas pra esse tipo de programa, tá? Então é importante que, se você tem interesse em vir pro Canadá, abrir uma empresa aqui e pense em migrar através disso, é importante que você agenda uma consulta pra gente avaliar as possibilidades, né, de passar as opções que você teria nesse tipo de programa, ok? Tá? É muita coisa, realmente é muito detalhe, não dá pra gente falar no detalhe aqui, ok? Então, agenda uma consulta com um dos nossos consultores, ok? O canal 3 no Canadá. O cônjuge que vai fazer o college pode entrar e sair do país normalmente? E se sim, com que frequência? Sim, pode porque essa pessoa, né, que está aqui com o Open Work Permit, ela está com, ela também vai ter um visto de múltiplas entradas ou o ETA, né, o Electronic Travel Authorization, pra que ela possa entrar e sair, é, sair ela pode a qualquer momento, mas sim, entrar no país, né, porque ela tem essa permissão pra que ela viaje, tá? Então não está presa aqui, pode sair. E assim, a questão é, a frequência não dá pra gente definir, pode sair quantas vezes quiser, toda vez que você for passar ali na, voltar e passar na imigração, oficial, vai fazer algumas perguntas, né, tipo, o que você está fazendo, o que você vai fazer, o que você está fazendo aqui no Canadá e tudo mais, mas você tem, no caso, essa pessoa vai ter um Open Work Permit e tem um visto que permite que ela entre, né, sai e entre quantas vezes ela quiser. O estudante já é um pouquinho mais limitado, né, porque o estudante tem que, basicamente, cumprir os, se ele está estudando, ele tem que estar estudando. Então, se de repente, essa pessoa, o estudante sai num período de aula e ficou há 15 dias no Brasil durante um dos períodos de aula oficial, ele pode, sim, enclencar com isso, podemos dizer assim, né, ele pode falar, ó, peraí, o que você foi fazer no Brasil por 15 dias, sendo que você tinha que estar estudando? Se você não estava aqui estudando, você não está cumprindo com os requisitos do seu visto, tá? Então, assim, isso pode ser muito questionável. Agora, a pessoa que está com o Open Work Permit, que está acompanhando o estudante, ela não tem obrigações, né, no sentido de dar, ela não precisa estudar, ela pode trabalhar, mas não é nada que o visto dela não obriga, que ela é um visto aberto, né, ela não precisa estar trabalhando necessariamente, entendeu? Então, não tem, realmente, assim, não tem problemas. Obviamente que cada vez que você passa na imigração, você tem que estar preparado, porque o oficial vai te fazer perguntas, ok? A Caroline Souza. Existem outros meios de imigrar fazendo colégio privado? Que não seja pelo Pós-Graduation Work Permits? Então, o colégio privado, ele é uma questão bem delicada, né, se a gente for falar na real, digamos assim, né, porque, assim, a Caroline, no caso, até questionou que no passado, ela já ouviu falar de pessoas que conseguiram tirar o Pós-Graduation Work Permit, enfim. Na verdade, assim, o Pós-Graduation Work Permit, ele nunca foi, fazer um colégio privado nunca deu direito a ter, né, o PGWP, né, ou o Pós-Graduation Work Permit, depois de estudos, tá? Só que, assim, durante algum tempo, passaram-se algumas aplicações, e, né, enfim, os oficiais consideraram, aprovaram, então, né, se eu posso falar um ano e meio atrás, mais ou menos, algumas pessoas que fizeram um colégio privado, elas conseguiram ter os seus PGWPs aprovados, entendeu? Por algum motivo, às vezes, tinha uma oferta de trabalho atrelada e tudo mais, tá? Porém, acho que foi desde junho, maio do ano passado, isso, né, acabou, como era uma exceção à regra, e toda exceção ela pode acabar, acabou, né, que, do nada, o consulado, né, resolveu seguir a regra. Tipo, olha, não, daqui pra frente, ninguém mais que fez um colégio privado vai conseguir aprovar o Pós-Graduation Work Permit, tá? Então, assim, basicamente, não tem como aprovar. Se você faz um colégio privado, não tem como você ficar aqui depois, num período somente de trabalho. E aí, pensando, né, que se você está estudando aqui com o intuito de pensar, planejando numa imigração, você vai ter menos opções depois que você terminar o seu colégio privado. Por quê? Se você não tem a possibilidade de ficar aqui com o vício de trabalho, primeiro já tira aquela possibilidade de você conseguir a Canadian Experience Class, né, pra você ficar elegível pro Canadian Experience Class, que é uma categoria do federal, ok? Os processos provinciais, ou seja, basicamente todas as províncias têm programas que permitem com que o estudante internacional faça uma transição depois do processo de imigração através da província, elas não concederam colégios privados, desculpa, tá? Então, isso também já te deixa ali com uma restrição, você já perdeu duas possibilidades que você teria se você estivesse fazendo um colégio público, ok? A sua única opção vai ser, ou você tem pontos suficientes pro Ex-Presenter através do Federal Skilled Worker, tá? E nesse caso, não vai somar pontos extras pelo seu colégio privado que você fez aqui. Então, vai ser basicamente da sua formação no Brasil, sua experiência profissional em inglês, enfim, os fatores que a gente já conhece. Ou você recebe uma oferta de trabalho, né, no qual a empresa vai fazer um processo de LMAE pra você, tá? E aí, esse LMAE, esse processo vai te render 50 pontos a mais no Ex-Presenter, e você tem a possibilidade de ficar aqui trabalhando, e se esses 50 pontos ainda não for suficiente pra que você tenha uma pontuação boa, você, depois de um ano, você tenha o Canid Experience Class, tá? Então, basicamente, assim, fazer um colégio privado aqui acaba limitando um pouco as suas possibilidades depois que você termina, ok? Então, o ideal, pra quem está planejando fazer uma transição depois de um processo de imigração, o colégio público é uma melhor opção, ok? Principalmente por causa do pós-produit work permit, que muita gente confunde, não é um pós-produit work permit, gente, é um visto de trabalho, tá? Então, assim, ele dá a possibilidade de vocês ficarem aqui e adquirir a experiência de trabalho suficiente, né, pra ter pontuações a mais no sistema federal, ok? Mas você não vai imigrar com o PGWP, ok? Vamos lá. A de Oliveira, Jaqueline de Oliveira, desculpa. Eu e meu esposo começamos um planejamento financeiro para imigrar para o Canadá daqui a dois anos. Não temos formação superior. Minha formação é técnica na área de saúde. Gostaria de saber se é possível migrar através de estudos... Ah, pera, acho que eu misturei as perguntas aqui, desculpa. Ela gostaria de saber se o curso técnico daria pontos, né, suficientes para ela migrar e se também, se ela optar por estudar no Canadá, existem cursos específicos para a área de saúde para estrangeiros. A área de saúde, Jaqueline, ela é complicada, tá? Então, assim, ela é super regulamentada, né? Então, alguns cursos na área de saúde não estarão disponíveis para quem ainda não é residente permanente, tá? Então, acaba que as suas limitações nesse... Né, para esse programa de estudos na área de saúde acaba sendo um pouquinho mais restritas, né? Você tem que pesquisar bem quais são os tipos de curso que te darão a possibilidade de você fazer o curso sendo um estudante internacional, tá? Então, assim, as opções serão menores. E tem alguns cursos na área de saúde que você vai poder cursar, mas, assim, você não vai ter um leque de opções muito grandes, ok? Ok, acho que era essa a pergunta. Que é no Benfica? Só como tecnólogo de dois anos e meio é suficiente para fazer pontos na imigração ou um bacharel poderia somar mais pontos? Então, o curso, assim, em termos educacionais, né? A gente pode dizer que a gente tem uma escadinha ali de pontos, né? Se você tem um tecnólogo, menos de três anos, você vai ter uma pontuação específica, se você tem um bacharel, você vai ter uma outra pontuação, né? E assim vai subindo de acordo com o seu nível educacional. Se o tecnólogo somente é suficiente em termos de pontuação, vai depender também de outros fatores, né? Como a idade, como o nível de experiência profissional e também o seu nível de inglês. Mas, normalmente, em termos de elegibilidade, talvez, dependendo de como for, você acaba não sendo elegível somente com, em termos, né, não só de pontuação, mas elegibilidade também para o programa, que é o Federal School of Work, que você pode não ser elegível, tá? Em termos de pontuação. Então, tem que fazer uma avaliação mesmo. O ideal seria que você tivesse um bacharel ou mais. Porque se você, com um tecnólogo, hoje, de dois anos e meio, se você decidir fazer um outro curso, que seja um ano, né, alguma coisa assim, você não vai somar pontos a mais. Você vai continuar com a pontuação somente do curso tecnólogo, tá? E também precisa ficar bem atento com a questão do curso tecnólogo, porque existem vários critérios, ainda que o curso, ele pode ou não ser validado, podemos dizer assim, quando você for fazer o Education Credential Assessment, tá? Então, assim, o ideal seria que você tivesse um bacharel e mais um curso que te daria pontos, né, te deixaria ali com mais tranquilidade em termos de pontos, ou, obviamente, um mestrado, enfim, mas um bacharelado de três anos ou mais e um outro curso te deixaria com mais tranquilidade em termos de pontuação, tá? Vamos lá. A Jamile Silveira. Bacharelado em Administração de Empresas está em algum dos NOCs que pontuam no Express Entry? Então, Jamile, quando você pontua pelo seu nível educacional, não é por NOC, não é por área de formação específica, tá? Você vai pontuar pelo seu nível educacional, ou seja, se você tem uma graduação, se você tem uma graduação, mais uma pós-graduação, se você tem um mestrado, se você é um doutorado, você está pontuando por esse quesito, tá? E não por administração, por engenharia, então a área não faz diferença, tá? Então, não vai te dar pontos extras por você estar formado em administração, né, enfim, nada disso. O que pode acontecer, às vezes, alguns cursos como Direito e Medicina, e acho que até Farmácia, se eu não me engano, são cursos que eles, apesar de no Brasil ser uma graduação, aqui eles vão ser reconhecidos como um Professional Degree, e isso dá pontos como se fosse de um mestrado. Então, ou seja, como se a pessoa tivesse se formada no Brasil num curso de mestrado, tá? Então, basicamente, é só essas três áreas, podemos dizer assim, que vão, que podem dar pontos a mais. Mas não é porque, tipo, olha, não é a área que vai fazer a diferença, é assim, o nível educacional, tá bom? Célsia, quem aplica para o Express Entry pela categoria Federal Skilled Worker pode visitar o Canadá durante as fases do processo? Então, ou seja, a pessoa está no processo de imigração, o processo está em andamento no consulado, e ela está perguntando se ela pode visitar o Canadá nesse período, ou seja, como visitor, como turista. Sim, pode sim, não tem problema nenhum, tá? Então, assim, o fato de você estar no Express Entry, participando já com a sua aplicação lá rodando, você pode ver a qualquer momento, tá? Mas, assim, sempre que você passa pela imigração, você tem que tentar convencer o oficial do que você está fazendo aqui, né? Se ele, de repente, perguntar, o que você está fazendo? Não, eu tenho um processo que está rodando no Express Entry e eu quero conhecer o Canadá antes de sair a resposta, entendeu? Se ele vê, normalmente, que você já está no processo, talvez ele consiga até consultar isso lá, não tem problema, porque, querendo ou não, você já está numa fase ali que pode ser que você seja aprovado e que você vai ficar aqui, entendeu? Então, não tem problema nenhum. Inclusive, nós tivemos vários clientes já que, no meio do processo, depois que já enviou a documentação, que já estava lá a aplicação sendo processada pelo consulado, a pessoa já se muda para cá, entendeu? Porque lá, antes mesmo de receber a confirmação do PR. Por quê? A pessoa já vem, já vai se estabelecendo e depois ela pode fazer o landing aqui, vai até a fronteira e volta, entendeu? Então, assim, é opcional, pode sim, nada te impede de visitar, tá bom? Andressa Mendonça, se o aplicante principal estiver fazendo college, estiver aqui com o study permit e o marido com o work permit, o filho dele terá ensino em creche gratuito? Então, creche não, aqui o que eles chamam de daycare, não, tá? Porque, normalmente, o daycare, ele não é gratuito, tá? Na maioria, de pelo menos todas as cidades que eu conheço, em algumas provisências, o daycare, ele é pago. A criança, ela só tem acesso à saúde pública gratuitamente quando ela está em idade escolar para ela entrar no ensino fundamental, né? Que seria a primeira série, equivalente à primeira série no Brasil. Mas, assim, daycare, não, tá? Então, e também a questão de depois estudar gratuitamente vai depender também do visto dos pais, né? Então, como você falou, se o marido, se um tiver aqui fazendo college, se o college for público, a criança vai estudar de graça, se o college for privado, pode acontecer em alguns casos da criança precisar, de vocês precisarem pagar o estudo para a criança. Vai depender muito da diretoria regional da escola, tá bom? Então, basicamente, daycare não, daycare é pago. A Jéssica Barreto, e também acho que é a mesma pergunta que ela fez, deixa eu ver se é igual. A Jéssica Barreto e a Ana Georgia estão perguntando se depois que terminar o college, é possível estender o visto de estudante e do cônjuge. Depois que terminar o college, se for um college público, o estudante tem direito ao pós-graduation work permit, certo? Então, assim, o marido, nesse momento, ele veio junto com o estudante e ele tem direito ao open work permit para acompanhar o estudante no período de estudos, certo? Depois que o estudante se formar, o que vai acontecer? Se for um college público, o estudante vai ter direito ao pós-graduation work permit, que é o visto de trabalho para que ele fique aqui podendo trabalhar pelo mesmo período de tempo de estudos limitado a três anos. Porém, o cônjuge, ele somente vai, vocês somente vão conseguir estender o visto, o open work permit dele se, quando o estudante aplicar para o PGWP, ele tiver uma oferta de trabalho qualificada, ou seja, NOC 0AUB. Se o estudante terminou os estudos e não tem uma oferta de trabalho, desculpa, full time também, tá? Então, se o estudante terminou o curso e não tem essa oferta de trabalho full time, infelizmente, o cônjuge não vai conseguir estender o visto de trabalho dele. O cônjuge vai ter que mudar o visto para visitor, tá? Ou melhor, temporário resident visa e poderá ficar aqui acompanhando, né, o que veio estudando inicialmente, que aplicou para o PGWP pelo mesmo período. Então, assim, somente se estende esse benefício se caso o estudante, no momento que for aplicar para o PGWP, tiver uma oferta de trabalho qualificada e full time, ok? Se em qualquer momento do período que o estudante tem o PGWP, né, que não é mais estudante, mas enfim, que está com o PGWP, ele conseguir esse trabalho, ele pode depois pedir, né, posteriormente, o visto para o cônjuge para que ele tenha, de novo, um Open Work Permit, tá bom? Mas assim, se não conseguir o trabalho, o cônjuge vai ficar aqui com o visto de visitante, ok? Bom, acho que essas foram todas as perguntas que nós recebemos, né, e assim, eu não estou acompanhando diretamente agora as redes sociais que eu estou fazendo no vídeo, e se você fez mais perguntas, né, então assim, a gente vai respondendo de acordo com, ao longo do dia, tá bom? E se você tem mais perguntas, deixa aqui para a gente que toda semana nós teremos esse vídeo para esclarecer as suas dúvidas, tá bom? E não deixe de nos acompanhar nos nossos canais, ok? Se você gostou, depois dá um joinha, curte a gente, tá? E muito obrigada pela participação. Abraços, tchau, tchau.